fala aí galera é tomar que hoje na internet aqui eu queria entrar algumas páginas é o assunto de hoje é como comprar casa aqui nos estados unidos eu vou dar alguns exemplos vou tentar fazer de uma maneira bem simples e prática para ficar bem fácil esse vídeo e pra vocês terem uma ideia é como é comprar uma casa e e poderem ter conhecimento de algumas coisas e essas páginas vocês vão poder acessar e desde o brasil pra poder tirar suas dúvidas eu vou dar fazer algumas explicações aqui bem rápido olha só essa é a página que eu tô falando ela chama realtor.com e você entra nessa página que eu tô aqui nela agora e vocês vão poder acessar várias informações aqui a respeito de casa eu vou colocar um exemplo aqui ó tem uma parte uma parte aqui que diz para você colocar o nome da cidade que aqui ó você vai colocar o nome da cidade o estado ou você pode colocar o cep daqui dos estados unidos né é por exemplo aqui é zip code né então o z ip você coloca o zip se você sabe né você vai poder buscar no bairro que você quer que você gosta e aí tem informações sobre esse bairro eu vou eu vou entrar aqui por exemplo vamos colocar um bairro aqui ó 33015 que é aqui de miami tem muito apartamento aí vamos dar uma olhada aí ó que a gente tem aí ó para começar ele já falou que tem 251 propriedades aí ó que tá que tá à vendas né a gente vamos baixando aqui ó é bom a primeira aqui ó a primeira propriedade que sai aí ela tem um valor de 650 mil é um valor bem alto é para uma pessoa que vai começar aqui né então é eu aconselho sempre vim aqui nessa parte aqui de cima aqui ó que diz short e você pode mudar de high to low para louco rai tá aqui ó aonde aonde fala pra isso você põe louco rai aí muda vai o revés das coisas ó vai dar mais barata para as mais as mais caras ó a mais barata um apartamento começa por 36 mil dólares e vamos descendo aqui ó tem outro 40 aí vai subindo 49 é 50 mas vamos parar em algum aqui para poder dar um exemplo por exemplo esse mais barato de todos aqui vamos vamos falar sobre esse apartamento ó esse apartamento tem 14 fotos aqui disponível para a gente poder ver é vale 36 mil e novecentos estamos falando de dólar né ele tem um quarto um banho aqui diz os pés quadrado 382 é a explica que é um apartamento tal e você pode entrar aqui ó vamos entrar vamos clicar aqui na foto e aqui diz o endereço ó 68 80 nor west 186 street aí tá o número do apartamento é e tem muita informação interessante aqui ó que vocês é aqui explica que é de um quarto que é de um banho então aí os pés quadrado o ano do o ano que foi construído esse prédio mil novecentos e setenta e três é aí aqui explica algumas informações mais falando do apartamento ó esse apartamento é se eu não tô enganado ele foi ele ele foi um apartamento que o gol é que a pessoa deixou de pagar o governo é proprietário desse 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 uma agência que trabalha para o governo é proprietário desse apartamento por isso estão vendendo talvez seja até um preço mais barato que os os outros é uma boa oportunidade inclusive eles estão falando aqui ó que o apartamento está sendo vendido nas condições que está é é que eles estão disponíveis a mostrar é deixa eu ver alguma coisa mais tem algumas coisas tá falando sobre os seguros e é ideal para quem para quem queira viver uma grande comunidade é e tá bem centralizado perto das rodovias e perto dos das lojas das escolas e é e é um excelente para quem é primeiro comprador para quem tá começando aqui nem ó por se eu coloquei esse apartamento que é mais barato não inclusive aqui do lado tem um outro que estão anunciando aí que é vale mais 49 no mesmo prédio então vamos continuar falando desse que a gente estamos aqui ó aí continua a mesma informação já tinha mostrado que é 36 mil dólares é um quarto e é não não tá falando muitas as informações aqui mas é deixa eu ver aqui ó ó o piso é de vinil tá no quinto piso no quinto andar é explica o tipo de construção que é é tem um estacionamento e tem um estacionamento para visitante né e tem piscina tem área para as crianças tem quadra de tênis é um condomínio é uma associação você tem que pagar aí todos os meses é um igual no brasil né morar num prédio você tem um condomínio para pagar né aqui aqui geralmente diz os preços nesse caso não está dizendo o preço do condomínio né então é uma coisa que sempre é bom olhar antes para você poder calcular é quanto é que você vai pagar total né bom então a gente vamos descendo mais aqui para mostrar um pouco mais ó é tem muita informação aqui que não tá tem um mapa tem um mapa aqui mostrando a localização e depois mais embaixo está mostrando alguns algumas propriedades que foram vendidas nessa zona então você pode ver aí ó tem um tem uns endereços eu não sei exatamente se é no mesmo prédio pode ser um prédio do lado é apartamentos de dois quartos por 94 por 86 tem um que está sendo vendido de dois quartos é a venda por 75 de dois quartos é bom aí você já viram informação sobre alguns apartamentos vocês podem entrar aqui ver os outros apartamentos é ver outras casas nesse mesmo bairro que eu coloquei ou no bairro que vocês queiram eu vou voltar aqui ó é aonde eu tava e agora a gente não falar vamos mostrar uma outra situação aqui ó o que é da o que é a respeito do financiamento né que é o mais importante né o pessoal saber como e como é pava para você vir aqui e poder comprar uma propriedade não então você entra aqui nessa aqui a gente está na página principal né ó e você vai na parte onde diz mortgage que é aqui ó você clica aqui então aqui vai explicar muito sobre parte de financiamento da casa então eu vou tentar resumir aqui mais ou menos aqui rápido e tratando de mudar o máximo de informação para vocês para vocês ter uma ideia é de como é aproveitar um pouco mais essas páginas que existe a internet tem tudo então olha só e aqui galera é você pode entrar aqui colocar o endereço e vai dar muita informação como você poder comprar é como tá os juros no local para você saber quanto você vai pagar mas aqui tem uma outra parte que é mais interessante ó eu gosto muito dessa parte que aqui essa parte que é uma é uma calculadora tu vê ó então aqueles calcula mais ou menos o que você vai pagar eu nem vou mudar muito aqui ó então nesse caso aqui nesse 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 caso daqui ó eles eles têm um uma comparação do do empréstimo né ou então você pode colocar aqui por exemplo é duas é uma casa de 250 mil um exemplo né que já já tá aqui a gente pode mudar com juros de 5 é 5.58 vamos mudar aqui vamos colocar quatro porque agora tá mais ou menos nisso em quatro né ó em 30 anos ó uma propriedade no valor de 250 mil é em em juros de 4.0 né e pagando ela em 30 anos vamos ver quanto fica aqui ó eles vão me dar uma calculadora ó bom então aqui tá ó é e vamos colocar aqui por mês e bater uma noção melhor ó e se você comprar é o seguinte ó se você comprar essa essa propriedade não vai como a gente tinha colocado as informações no valor de 250.000 44 por cento de juros durante 30 anos você vai pagar todos os meses 1193 dólares mais 54 centavos aí explica 250 4 30 anos esse é o cálculo é praticamente isso não muda muito daí então se você pensa em comprar uma propriedade no valor de 250 mil dólares se os juros for de 4 e você financiar por 30 anos você estaria pagando isso todos os meses ó então aqui tem vários cálculos que você vai ver aqui ó é pelo já a gente também não com um lado mais é mais complicado não quero complicar muito esse assunto eu vou mudar aqui ó vamos colocar um valor mais baixo 500 mil era 250 vamos colocar 50 mil e vamos colocar 36 que era o valor daquele apartamento que a gente tinha visto né ó apaguei aqui para 36 mil ok 36 mil é 4 de juros 30 anos é aqui pergunta o mês que eu vou começar então vamos colocar março mesmo tá bom vamos recalcular e vai dar outra 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 opção aqui ó ó ó como mudou tudo né o valor claro mudei o valor por mês durante 30 anos eu vou pagar 171 dólar só e aquele apartamento era de um quarto um banheiro o aluguel vale em torno de uns 800 dólares se você comprar e pagar durante 30 anos um apartamento de 36 mil não com juros e quatro por cento você estaria pagando 171 dólares e 87 para ser dono desse apartamento durante 30 anos se você tem os 36 mil e você comprar ele ali com no pau ali com com dinheiro você se livra de tudo isso você só vai ter que pagar os impostos e os seguros se você quiser se você pagou ele a propriedade completa você põe seguro se você quiser naquele caso era um condomínio você vai ter que pagar a é o associação condomínio né que depende de acordo o prédio o lugar onde você tá se é casa que não tá dentro do condomínio você não paga você só tem que pagar os impostos se a casa tá paga você não vai pagar os seguros se você tá pagando pro banco aí é obrigatório pagar os seguros então eu vou voltar aqui ó a gente vamos ter uma outra ideia melhor a gente não voltar na página de novo é deixa eu voltar aqui um pouco pera aqui mesmo ó tem uma outra calculadora aqui mais interessante ainda ó essa aqui ó então ela aqui me vai dar é quanto que eu posso comprar por exemplo um cara que ganha por ano 40 mil dólares e ele tem um gasto de de 300 dólares por mês né e vamos dizer que ele 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 vai dar uma entrada de 20 mil dólares e o inter e o juros tá 5. tá muito complicado juros eu vou arredondar ele vou colocar 5 vamos colocar 4 né que era como tava antes 4 que praticamente hoje tá isso tá 4 e pouco então vamos deixar em 4 ó o cara ganha 40 mil por mês ele gasta todo mês 300 dólares e ele vai dar uma entrada de 20 mil com juros de 4 então vamos lá vamos ver quanto esse cara pode comprar então aqui tá o seguinte ó se esse cara ganha aquele dinheiro toda aquela informação que a gente colocamos né ele comprar uma ele pode comprar se ele ganha aquele dinheiro ele pode comprar uma casa no valor de 152 mil dólares e 776 é desse valor para baixo ele não pode comprar nada que seja mais caro que isso ele tem que comprar desse valor de 152 mil para menos que o pago dele mensualmente durante 30 anos vão ser 933 mas aqui já está incluindo nos os 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 taxos os impostos e os seguros aqui vamos explicar melhor ó é aqui vou explicar melhor ó 136 mil né já tirando porque o cara deu 20 ah não aqui tá ó ele deu 15% de não ele deu desculpa a gente mudei aqui um pouco pera deixa eu voltar ó ele deu 10.4% de entrada que são 15.894 é quando quando fez o fechamento os gastos de fechamento da propriedade ele gastou 4.106 é o que ele vai pagar o banco dessa casa que ele comprou por 152 por 30 anos vão ser 654 dólares durante 30 anos fixo aqui tá os impostos ó o cálculo que eles têm aí mais ou menos o cara estaria pagando 159 por mês e o seguro tem dois seguros aqui ó um de 54 um de 64 e um de 57 a soma de tudo isso aqui seria 933 e o cara podia comprar uma propriedade de 152 mil é eu não sou muito bom de número galera eu não sou muito bom desses assuntos mas eu comprei uma propriedade pequena para sair do aluguel é aonde eu moro até hoje minha família cresceu hoje está pequena para a gente já mas foi muito bom porque eu deixei de pagar aluguel para pagar menos e sendo dono é um investimento muito bom que você pode guardar esse dinheiro é um dinheiro que você está pagando ali todo mês mas é um dinheiro que você no final vai vender e você vai recuperar dinheiro né eu sempre aconselho isso no meu caso eu comprei muito rápido aqui por isso eu fiz esse vídeo e quando eu comprei eu não tinha ninguém para me dar essa informação então hoje eu estou fazendo um vídeo aqui informativo para vocês terem uma ideia e eu comprei bem rápido eu tinha quatro anos aqui e eu já tinha comprado não sou dono ainda estou pagando ainda o dono é o banco eu pago o dia que eu terminar de pagar eu vou ser o dono né mas eu já estou no processo né estou pagando ali e tal não sei se eu vou estar vivo daqui daqui os anos que faltam pagar ainda né mas o mais interessante nessa história foi que eu com quatro anos aqui eu comprei então isso que eu falo para vocês vocês tem que chegar pessoas que venham para cá com dinheiro e tem dinheiro para comprar compra você não vai pagar aluguel você pode ter o se você comprou a propriedade já com todo o dinheiro que o valor que ela era né que ela é você não precisa colocar os seguros e se você vai financiar mais ou menos isso você precisa ter dois anos aqui com os documentos já você vai ter que ter é um número de social secret que é o número dos seus como no brasil cpf eu acho né você tem que ter crédito você tem que ter o eles olham muito seu crédito tem que ter no mínimo dois anos trabalhando e no mínimo dois anos pagando suas contas em dias sem falhar em nada mínimo sem nenhum problema no seu crédito então olha só tem uma parte que eu passei que explicava melhor aqui uma situação aqui então vamos voltar lá eu vou explicar porque ó olha só o cara aqui ó vamos voltar essa mesma calculadora que tinha mostrado antes olha só o cara tá o cara tá o cara tá comprando é a propriedade aqui né ó por 100 é aqui eles têm um cálculo eles têm um cálculo aqui que é o seguinte ó a pessoa quer saber quanto ela pode comprar né então a desculpa era aqui mesmo onde a gente tava ó por exemplo o cara ganha 40 mil como tudo tudo que eu tinha falado já antes então aqui pergunta o cara pergunta ó por quê? porque eu só posso comprar uma propriedade que precisa de 152 mil para baixo então aqui te explica que você não pode passar dos 28 por cento da sua entrada então o cálculo que o banco o banco faz o governo faz aqui é que de acordo que você ganha é por ano ou até por mês é você tá pensando em comprar sua propriedade e pagar então o cálculo que eles fazem é eles pegam o dinheiro que você ganha por mês ou por ano e divide por é o vinte o vinte e oito por cento do total do que você ganha o vinte e oito por cento do total que você ganha é o valor é o valor do que você vai poder pagar para o banco então naquele caso no caso aqui que a gente fizemos que o cara ganhava quarenta mil e tinha um gasto de trezentos e deu uma entrada de vinte mil por vinte mil dólares né com juros de quatro aqui ele mostrou que ele tem ele pode comprar uma propriedade no valor de 152 agora eu já mostrei aqui a página tá realtor.com você entra aqui na página dela na parte principal que eu vou voltar lá ó e deixa eu colocar aqui de novo aqui ó realtor ponto com e aqui vocês vão poder colocar aqui ó o bairro que vocês quiserem para vocês poderem buscar aqui ó se colocar estado também dá mas vai dar muita propriedade então quanto mais quanto mais próximo lugar que você quanto mais próximo lugar que você quer comprar mais fácil vai ser para você vai ser para você poder encontrar a casa que você quer aqui né ó então vamos colocar aqui Miami vocês vão ver como vai ficar mais difícil Miami Flórida né era duzentos e cinquenta e uma propriedade de acordo aquilo que eu olhei né então quando você coloca Miami aqui tá mil quatro mil quatrocentos e oitenta e três é muita casa então é toda Miami é muita e aqui os preços vai ó de cinquenta e cinco milhão para cima aí você pode diminuir aqui aí tem as mais baratas também mas é muita casa então até te confunde um pouco agora olha o seguinte tem outras páginas muito boas são três as minhas preferidas são três essa realtor.com já falei muito dela vamos nessa outra que se chama Zillow pera só um minuto que eu entrei em uma outra aqui ó essa página Zillow.com e aqui você entra aqui nessa página que tá Zillow.com e você coloca aí é o bairro que você quiser também aí e você vai poder buscar a pá vai por deixa eu entrar aqui vamos entrar de novo na mesma que eu coloquei 3 3 0 15 e aí vai te dar mais informação também e às vezes até algumas coisas mais é as páginas mudam um pouco é um pouco diferente mas mas algumas te dá até mais informação e essa outra que eu vou mostrar é a melhor de todas mas mostra até propriedade que tá que o pessoal deixou de pagar e tudo que chama Trulha Trulha ponto com Trulha ponto com você entra aqui ó já tá Miami Flórida aí vamos ver e te vai dar muita informação essa página aqui é muito boa também aí então olha aqui a primeira página que saiu aqui ó aqui Miami uma uma casa até bonita ó 143 mil dólares vamos entrar aqui já para terminar o vídeo né ó então é o seguinte ó olha que casa bonita ó 143 mil dólares então aqui te vai dar mais informação também ó da rua da casa você pode buscar muita informação aqui é isso aí galera é eu fiz esse vídeo aqui porque eu no passado quando eu pensava em comprar eu tive que buscar informação por todo lado tive que é o no banco perguntar tô tentando é fazer tudo aqui mais fácil mais simples para vocês entender um pouco e tomar coragem eu sempre nunca ganhei muito dinheiro aqui nunca fui um cara que cheguei aqui já com trabalho bom ganhando muito dinheiro e comprei casa cara comprei uma casa pequena mas vocês veem aí ó com poucos anos que eu tava aqui quatro anos comprei então eu queria mostrar a facilidade queria mostrar para vocês aí os meios para vocês entenderem um pouco e eu quis eu queria que no passado tivesse um vídeo desse me informando tanto assim para ser mais fácil a minha vida se vocês gostaram deixe um joinha aí é não se esqueça de inscrever no canal e até o próximo vídeo valeu galera tchau 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 tchau